Música Vai embora já, saia de mim Vai embora já, saia, 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 saia de mim Os ritos que eu via, uma igreja Aleluia Olha Deus, saia de mim Vai sa Cinema Do meu corpo Saia de mim Sai de mim Vai embora já, saia, saia, saia Aleluia Música Sem pensar que são os próprios pecados que têm um barrigado Eles nem são, são os próprios pecados que têm um barrigado Eles pagam o pecado e eles próprios morreram Chamam mais o nome de Saddam do meu Deus Chamam mais o nome de Saddam do meu Deus Eles têm mão na sua própria boca As pernas e novidão suas próprias питaturas Desce jovens? Pode, choro! Choro nas leis de todos Nós vemos as suas ironias ridículas Nós vemos as suas ironias ridículas A gente deixa o melhor Não agradece o que recebeu Oh, me controla Problemas, 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 problemas Sai de mim Vou embora já Sai, sai, sai Sai, sai Vamos lá